Mas a verdade é que Costa nunca o fará, isso nunca fará, portanto o que há a fazer é votar contra, apenas isso. Bem, meus caros, alguma coisa há a dizer sobre o que se passou esta manhã no peso da régua. Bem, começamos pela recessão em vaia absoluta a João Galamba, a população presente e que viu, porque também foi anunciado lá nos altifalantes, que Galamba estava a chegar, imediatamente se ouviu um coro de protestos e subios, pelo menos das pessoas ali à volta dos repórteres, cujo som entrou nos seus microfones, os outros não sabemos, e tinha uma certa intensidade. Bom, claro que os jornalecos começaram logo a dizer que aquilo que era uma sondagem, uma sondagem, mas as sondagens obedecem a regras e regras que realmente não são verificadas em Portugal, nas sondagens que são cá feitas aqui, em que irem meia dúzia de pessoas, 611, das quais só 40% é que respondem. Bem, uma autêntica palhaçada, mas é assim, é assim e ninguém reclama. Ficamos com a certeza absoluta que há gente com formação nisto, mas continua calada, não sei porquê. Mas se as sondagens do Expresso e da SIC e dos Qté não têm realmente nenhuma amostra significativa, muito menos este pessoal que está aqui, concentrado no mesmo sítio e no peso da régua, a ver chegar o João Galamba. Portanto, isto não pode ser sondagem nenhuma, a amostra não é significativa e, portanto, é para esquecer. É um sintoma da população ali presente que vale bola, e vale bola até porque a seguir chegou António Costa e foi recebido com palmas. Portanto, um subiu ao outro, mas palmas. Ora, não se compreende. Como é que vai um João Galamba ser vaiado quando depois se apoia António Costa? A culpa de João Galamba estar no Governo não é dele, é de António Costa que o mantém lá. João Galamba não tem culpa de estar no Governo. Ele pediu a demissão. Quem não aceitou foi o próprio Primeiro-Ministro. Quem devia ser vaiado era o Primeiro-Ministro e não o Ministro Galamba, porque esse, pelo menos, teoricamente, até pediu a demissão. Uma segunda nota para o protesto dos professores, que aproveitaram o 10 de junho para exibirem cartazes, cartazes, alguns de muito mau gosto, devo dizê-lo. Não há necessidade nenhuma de transformar rostos humanos em cabeças de animais, por exemplo, de porcos, que foi o que aconteceu. Acho isso de mau gosto terrível. Não há nenhuma necessidade disso. Só descredibiliza os meus colegas, não há ninguém que goste menos de costa do que eu, e eu seria incapaz de segurar uma cara de um político transformado numa cabeça de um porco. Acho isso inacreditável, de um mau gosto terrível e que não, como digo, prestigia de maneira nenhuma a classe docente. Que se manifestassem muito bem, que fizessem ruído muito bem, desde que não importunassem a cerimónia e o discurso. Tudo isso é aceitável. No espaço entre os discursos que fizessem ruído, nada tenho contra. Agora, aqueles cartazes, desculpem, mas aquilo não é digno. Aquilo não é digno da classe docente. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos de descer a esse nível para mostrar que temos razão. Mas também tanto faz. Tanto faz mostrar que temos razão como não, porque já sabemos que enquanto este primeiro-ministro o for, nunca será descongelado um único minuto da nossa carreira. Eu não sei o que é que impede os professores de perceberem isto. Não adianta. Ele faz gala em não descongelar. Ele nunca descongelará um segundo. Não sei porque é que os professores continuam a fazer manifestações quando bem sabem que isso é coisa que ele nunca fará. Ele preferia admitir-se hoje, como já disse, quando foi das eleições para o Parlamento Europeu, as últimas, em 2018, em que ele ameaçou demitir-se se realmente o congelamento fosse por diante. Ele não tinha maioria absoluta na altura. Não sei o que é que impede os meus colegas de perceberem que este governo até poderá fazer alguma coisa em prol dos professores, satisfazer algumas reivindicações dos professores, mesmo assim não satisfaz quase nenhumas. Mas até podia fazê-lo. Agora há uma coisa que ele nunca fará, porque já o disse-me nas de vezes, ele faz disso fim que a pé. É descongelar um segundo que seja a nossa carreira. Eu não sei porque é que os professores continuam a bater nesta tecla, ainda mais professores que eu conheço, que são do Partido Socialista, que continuam a votar Partido Socialista. Eu não entendo isto. Será que os professores que são licenciados, são mestres, alguns até são doutorados, não entendem que dois mais dois são quatro? Portanto, eu acho bem que protestem, acho bem que reivindiquem, eu também reivindiquei toda a minha vida, continuo a reivindicar, mas a verdade é que Costa nunca o fará. Isso nunca fará. Portanto, o que há a fazer é votar contra. Apenas isso. O que há a fazer é, o que os professores poderão fazer é votar contra. Mas querem acreditar que metade, ou até se calhar mais do que metade, continuam a votar a favor de Costa. Mas vocês querem apostar comigo? Nunca saberemos. As sondagens não o trarão. Mas podiam até fazer uma sondagem só a professores. Iriam ver que se a sondagem for corretamente elaborada, e não é como a mostragem de 611, uma sondagem a sério, com cabeça de tronco e membros, vão ver que ou a maioria, ou pelo menos a metade dos professores, votam na mesma PS. Esqueçam isso, está tudo inventado, está tudo visto. A terceira nota é para aquele discurso maravilhoso, inacreditável discurso, daquele senhor que pelos vistos é filho do criador da barca velha. Veio falar de vinho. Quer dizer, falar é uma maneira de dizer. Veio enrolar a língua, balbuciar, tentando falar de vinho. Há quem diga que ele já não estaria no seu estado normal, eu não vou por aí, mas que realmente é uma péssima escolha pôr a discursar uma pessoa que se engana a ler todas as palavras, que não consegue proferir a maior parte delas, desde que tenham mais que duas sílabas, é um problema, incluindo a sua própria profissão. Vitivinicultura, incapaz, não conseguiu dizer isto, por mais que tentasse. Mas outras palavras, muito mais simples do que esta, ele também não conseguiu, ele enrolava a língua em todas elas, e que todas as tivessem mais de duas sílabas. Eu acho isso inacreditável, desculpa, mas para já o conteúdo foi zero, não é? Foi apenas falar do vinho, que é a profissão dele. Como é que se vai buscar um profissional de uma profissão qualquer, para no dia 10 de junho vir falar da sua própria profissão, de si próprio e da família? Por mais importante que fosse, eu não estou a ver o Rui Nabeiro vir no 10 de junho falar de café e da sua própria família, ou o Belmiro de Azevedo vir falar da Sonai, ou o Champalimau falar da Cuf. Acho de um mau gosto terrível, de uma falta de inteligência atroz. Colocar uma pessoa destas, mesmo que falasse bem, ou normalmente, já nem digo bem, mesmo que falasse de forma que fosse entendível, o que não aconteceu, vir falar da sua própria história e vir falar da sua própria profissão. É de um mau gosto, é de uma estupidez terrível, para um dia que devia ser o dia de todos os portugueses. A seguir, quarta nota, o inacreditável discurso vazio e oco do nosso Presidente da República, do mais desinspirado que lhe ouvi. Só lugares comuns, para se há propaganda do Estado Novo, ele lembrou-me Salazar, ele lembrou-me o Ministro da Propaganda Nacional, ele lembrou-me Américo Tomás, o corta-fitas, quando dizia faz hoje não sei quantos anos que eu estive aqui, faz amanhã não sei quantos anos que estive à lei. Inacreditável. Um completo zero, vazio de conteúdo, absolutamente nada para onde se lhe pudesse pegar, para se poder comentar, para se poder, ao menos, construir uma ideia ou duas, dizer se esteve bem nisto, esteve bem naquilo. Não, a única coisa que ele disse foi que este país está pobre, temos uma importância internacional grande, mas somos pobres. É falso, não temos nenhuma importância internacional grande, nem média, nem pequena, é zero bola. Nem no campo militar, onde somos uma perfeita anedota, onde toda a gente se ri de nós, onde nem sequer os helicópteros conseguimos pôr a voar e oferecemos-los à Ucrânia, helicópteros russos, K-Mov, fomos incapazes de os colocar no ar. Oferecemos-lhes também peças de sucata que aqui não funcionava e dissemos que aquilo valia 250 milhões. Bem, enfim, Costa tentou enganar Zelensky e da mesma forma que enganou os portugueses, e Zelensky, claro que não vem para as televisões mundiais dizer que foi enganado, não o diz, mas pensa-o, porque Zelensky é tudo menos estúpido. Portanto, do discurso de Marcelo, nada, rigorosamente nada, se aproveitou. Não houve sumo nenhum, não houve conteúdo nenhum, foi apenas um corta-fitas com laivos de propagandeiro, de uma nação importantíssima, que não é há muitos séculos, que não é, infelizmente, já o foi, já o fomos, sim, é verdade, mas há muitos séculos, e há muitos séculos que somos uma formiga no panorama político-geoestratégico mundial. E, por último, uma parada militar risível, com meia dúzia de elementos de cada um dos ramos das Forças Armadas, meia dúzia de pessoas, meia dúzia de carros, material obsoleto, material antigo, quer dizer, nós não temos nada, em termos militares, que possamos mostrar, e foi isso mesmo que viemos mostrar, que não temos nada, um vazio de material, de equipamento. Ok, meia dúzia de soldados, ok, equipados, tropas de elite a marcharem, mas meia dúzia, quer dizer, isso é que são as nossas Forças Armadas. Ainda bem que não mostraram a Marinha, e os nossos navios-patrulha Mondego, e os outros todos que passaram por aquela vergonha que todos nos recordamos há poucos meses. Há uma coisa em que nós somos democráticos, afinal, nenhum dos três ramos ficar ali do outro. Nós não temos nada nem para o Exército, nem para a Marinha, e nem para a aviação. Não sei como conseguimos colocar quatro F-16 no ar ao mesmo tempo. Eu lembro-me dos Corsair há sete, dos anos 80, 90, foram compradas há 30 anos, e que dos 12 ou 13 que tínhamos, no final só restou um. Três caíram, inclusivamente, um deles em cima de uma idosa no Alentejo. Isto passou-se em Portugal. Sei que já muito pouca gente se lembra disto, mas nós sempre fomos um mandato em termos de Forças Armadas, em termos militares. Já o meu pai, que era marinheiro, me contava que iam buscar fragatas nos Estados Unidos em que a ferrugem da fragata saía em placas de metro. Isto era o meu pai que me contava, que foi marinheiro, 8 anos, dizia João, fomos buscar uma fragata nos Estados Unidos, nós retirámos a ferrugem em placas de metro. Saía em placas de metro. Era este material que nós íamos buscar com pompa e circunstância aos Estados Unidos e depois mostrávamos com orgulho nacional, o povo mais desenformado do mundo, que tínhamos uma coisa muito boa, quando afinal o que tínhamos era apenas sucata pintada. Sucata pintada. Como os Corsaira 7 também estavam estacionados no deserto para ser abatidos. Sempre fizemos isto com as Forças Armadas. Sempre fomos buscar a sucata que ninguém quis, pintá-la bem pintadinha, toda bem pintadinha, e mostrámos-la como se fosse material bom. Navios topo de gama, aviões topo de gama, material terrestre topo de gama, zero. Só sucata, mais nada. E, infelizmente, continuamos com esta filosofia, sabem? A fazer-nos de grandes quando somos formigas. Em termos militares, então, costuma-se dizer, se os espanhóis optassem por ir todos urinar ao Tejo, afogavam-nos em Lisboa. E olhem que, apesar das 40 e tal barragens, acho que era isso mesmo que ia acontecer. Nós não temos rigorosamente nada em termos militares. A não ser, a não ser generais e almirantes. Parece que temos mais generais que os Estados Unidos, parece que temos mais almirantes do que os Estados Unidos, com aqueles porta-aviões, com tetropadeiros, aqueles coraçados, aqueles navios tecnologicamente evoluidíssimos, coisa que nós nunca teremos, nem daqui a 100 anos. Acho que temos mais almirantes nós do que eles, do que os americanos, bom, não há limite para o ridículo. Bem, almirantes do que o Capitão Iglo, por exemplo, depois do episódio do Mundigo, é realmente um exemplo a seguir e a pasmar. E foi isto o 10 de junho. A vaia do Galamba, a aceitação de Costa, as selfies de Marcelo, isso toda a gente gosta de Marcelo, não há quem não goste de Marcelo, por menos que ele faça, e olhem que ele menos do que zero é difícil fazer, é o que ele faz, por menos que ele faça, o povo continua a adorá-lo e a bater palmas, o discurso de um idoso, que é inqualificável, o discurso do outro idoso, Presidente da República, que é tão inqualificável como o primeiro, porque completamente vazio de mensagens e de conteúdo, oco, e por fim, os professores a fazerem má figura, e um desfile ridículo em que mostramos ao mundo que não temos nada para dar à nato. E olhem, foi isto, bem feitas as contas, realmente, se calhar, se calhar este 10 de junho foi mesmo, mesmo significativo do Portugal que existe em 2023. Muito obrigado. 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 Obrigado.